Escutem, dou a vocês poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada fará dano algum a vocês. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos os obedecem. Mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque foi esta a tua vontade. O meu Pai deu autoridade sobre todas as coisas e ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser por bem revelá-lo. Como é grande o privilégio de vocês por terem visto o que viram. Muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essas pessoas querem falar com o Senhor. Mas o que é isso? O que querem esses bendicos como somos sacerdotes? Éramos leprosos. O quê? Mas que brincadeira é essa? É verdade, Senhor. Fomos curados por um homem chamado Jesus, o Nazareno. Foi Ele que nos mandou vir até vocês.